A de vôlei aí, pode rodar as imagens. Olha só, o Cruzeiro acabou despachando o Minas, venceu por 3x1, despachando no bom sentido, né? Primeiro jogo, né, Baião? Depois tem mais. Se necessário, é o terceiro jogo aí do playoff decisivo, vai ser no dia 4, mas o Cruzeiro saiu na frente. É, a diferença foi a experiência do time do Cruzeiro, né? O time do Cruzeiro é um time mais experiente, mas o jogo foi parelho, viu? O Minas tá bem. Pois é, tá esperando a decisão aí agora aí do jogo entre Taubaté, segundo colocado na primeira etapa, que vai disputar com o SESI. O jogo hoje às nove e meia da noite, ó, um duelo bom aí, hein? Dependendo da final aí, vamos ver o que vai dar. É, mais uma vez Minas contra São Paulo, hein? Você pensou? É, assim que é bom. É assim que nós gostamos, né, Uai? É, Uai, tá só com leite. A decisão do título tá marcada no dia 12 de abril, tá ok? Vamos fazer o seguinte, vamos conversando aqui agora. Baião, o que você tem a dizer que tá com a camisa bonita mostrando aí? Essa camisa aqui, ó. De onde que ela é, Bé? Vamos ver se você adivinha. Ah, rapaz, ela parece com o Botafogo de Ribeirão Preto, mas não é não, é de futebol amador aqui. É, bom sucesso de Divinópolis. Ah, essa camisa é uma das últimas que chegou pro acervo mineiro de camisas do futebol amador e nós teremos uma exposição dia 29, dia 30, no clube das Benji, lá no bairro Ouro Preto, ali pra quem frequenta o clube, os peladeiros, os sócios do clube, nós vamos mostrar esse acervo lá e as camisas continuam chegando, viu, Périco? Tchau, tchau.